Música 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 Tvrdý, ale musím říct Ukrotil to, ukrotil to Kdyby chtěl, tak... Tak dnes jsem dál na první dobrého ovale, šel s rozumem, ale Je to naročný, ten váhový rozdíl Je trochu zná No, to jest to, ten jsem ceniál, ale... Tak pojď pojď, nováku No Muzika 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 A Mãe! Não dá pra não ser o sol. A Mãe! Não dá pra não ser! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! É bom! A Mãe! O que você quer fazer? Como você pode pegar aqui? Anda, olha aí Dele, dele, dele Olha aí Olha aí, olha aí Já não fica com queira Olha aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.